O Dia News entrevista dessa semana conversa com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, William Guimarães. Doutor William, para iniciar a nossa conversa, em 2007, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Piauí ajuizou uma ação pública solicitando medidas para a implementação do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Como é que anda essa ação pública? Bom, é a grande novidade que essa ação, após alguns anos de tramitação, foi julgada recentemente pela Justiça Federal. Primeiro, é uma ação civil pública ajuizada pela OAB do Piauí, pelo Conselho Federal também, assim como pelas seccionais do Maranhão, da Bahia e de Tocantins. E, através dessa decisão, a União, o ICMBio e o Ibama sofreram uma série de condenações no sentido de garantir a implementação do Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba e de promover uma série de ações em benefício desse que é o principal manancial hídrico do Estado do Piauí. Na época, a OAB fez uma expedição no Rio, em todo o Rio, e foi constatado que serve de depósito de lixo e esgoto. Isso em 2007. Eu imagino que hoje a situação deve estar pior ainda. Em 2007, não só a ordem, a ordem de diversas outras entidades, a Justiça Federal, diversas outras entidades juntas, nós fizemos uma expedição às nascentes do Rio Parnaíba. E constatamos uma série de atos que estavam sendo praticados, que implicavam em degradação do Rio Parnaíba e atingiu diretamente as suas nascentes. Em face dessa verificação, é que se deliberou pelo ajuizamento dessa ação civil pública. A situação, à época, já era bastante desconfortável e só fez se agravar ao longo desses anos. A cada ano, a degradação do Rio Parnaíba é mais séria e é visível, inclusive, a olho nu. Esse é o grande passo para a preservação do rio. O que de efetivo vai acontecer agora, a partir de agora? Veja bem, através dessa decisão, a União, o IBAMA e o ICMBio serão obrigados a promover a regularização do parque. Há, inclusive, na decisão, a determinação de disponibilização de recursos financeiros do Fundo Nacional de Compensação para as unidades do ICMBio e do IBAMA no estado do Piauí, para que essas autarquias possam adotar as medidas cabíveis e necessárias. Essa questão financeira era um entrave grave à implementação dessas medidas. E nós vamos, então, agora cobrar a execução dessas medidas, porque já temos uma decisão que determina a adoção de diversas atitudes por parte dessas duas autarquias, que implicarão em efetivo benefício para o Rio Parnaíba e para toda a população do estado do Piauí. Doutor William, a UAB, ela se preocupa, ela não só a questão do direito mesmo em si, o direito de justiça, mas também trata de outros assuntos, como existem as comissões temáticas, né? Existe, inclusive, a Comissão de Defesa do Meio Ambiente e também tem várias outras comissões temáticas. Como está o trabalho dessas comissões? Quantas foram criadas durante a sua gestão? Bom, nós temos hoje 50 comissões. Foram criadas cerca de 20 novas comissões na atual gestão. Uma delas, como você bem registrou, é a Comissão do Meio Ambiente. Esta decisão judicial é fruto de uma ação coordenada pela Comissão de Meio Ambiente da seccional do Piauí, já que a expedição às nascentes do Parnaíba nasceu aqui no estado do Piauí. Eu aproveito a oportunidade para registrar ainda, Zan, que nós teremos no final do mês de março, nos dias 25 a 27 de março, um evento onde nós discutiremos o meio ambiente do estado do Piauí, mas muito focado na questão hídrica. Nós estamos vivendo um momento muito propício no país para nós debatermos esse assunto. A questão da falta de água, que era um assunto da África, depois virou um assunto da Ásia, passou a ser um assunto dos Estados Unidos, porque os estados da Califórnia e da Flórida viveram essa experiência negativa. Agora é uma experiência brasileira. São Paulo, Minas, Espírito Santo, agora mais recentemente Rio de Janeiro e Pernambuco, estão vivendo situações gravíssimas. E nós, que residimos em um estado da região Nordeste, temos que nos preocupar com essa realidade. Essa decisão que nós hoje comemoramos, ela é um passo importantíssimo a que nós possamos efetivamente garantir esse que é o principal manancial hídrico do estado do Piauí, que é o Rio Parnaíba. Mas nós precisamos conscientizar a população piauiense, exigir das autoridades públicas e órgãos que têm vinculação com esse tema, ações mais efetivas. Eu lhe dou aqui um exemplo, no que diz respeito ao esgotamento sanitário de Terezina. Todos nós sabemos que Terezina, das capitais do Brasil, possui um dos menores índices de esgotamento sanitário. Isso decorre da falta da construção de uma estação de tratamento de esgotos. Quando tivermos essa estação concluída e intelegada ao sistema, nós pularemos para mais de 50% de atendimento da população da capital. Isso precisa ser debatido. Nós precisamos exigir das autoridades constituídas a adoção dessas medidas o quanto antes. E neste evento, tudo isso será debatido. Portanto, eu aproveito para convidar não só o meio jurídico, mas toda a população piauiense, aqueles que se interessem a participar conosco na Ordem dos Advogados Seccional Piauí nos dias 25 a 27 de um evento voltado para este assunto, a defesa do manancial hídrico do Estado do Piauí. Doutor William, dois eventos, eu estava acompanhando o site da UAB, que a Ordem está fazendo, que é a vistoria dos presídios, do presídio em todo o Piauí, e também lançou o Manifesto contra o Mal, que é um crime, na verdade, que é a corrupção. Nós sempre fazemos essas vistorias e, desta feita, contamos com a participação de uma comissão que compõe o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Fizemos a vistoria em várias unidades do sistema penitenciário, constatamos ainda graves irregularidades, estamos apontando oficialmente as autoridades constituídas e solicitando a adoção de medidas que sejam adotadas urgentemente. Isso é uma questão que toca tanto aos direitos humanos quanto à questão de segurança pública. Bem por isso, nós também vamos realizar ainda no mês de março, nos dias 10 e 11, um evento na sede da nossa seccional para discutirmos a segurança pública no Estado do Piauí. Vamos trazer palestrantes de renome nacional e vamos aqui debater também com as autoridades que compõem tanto o sistema de segurança quanto o sistema de justiça do Estado do Piauí. É hora também da sociedade piauiense debater esse tema mais de perto, apontando soluções e exigindo das autoridades as medidas que devam ser adotadas. A campanha contra a corrupção é a campanha Cidadão Consciente Reprova a Corrupção. Foi lançada hoje, não é isso? Esse é um mal que aflige o país. Nós estamos às voltas com escândalos que se somam a cada dia e é importante também que o cidadão tenha plena consciência do seu papel no combate à corrupção. É bem por isso que nós estamos lançando essa campanha. Uma campanha que, aliás, está sendo lançada aqui no Piauí, mas vai fazer parte de todo o sistema OAB, do sistema nacional, de orientação à população para a importância do combate à corrupção. Nós vamos debater com a população, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o próprio Poder Executivo e com o Poder Legislativo, porque alterações legislativas também precisam ser realizadas. E nós lançamos esse manifesto no sentido de contar com a colaboração da população para o combate a esse mal gravíssimo que atinge a todos nós, porque, em razão da corrupção, nós temos menos escolas, uma saúde ainda de péssima qualidade e uma situação de insegurança que atinge a todos nós. Falta verba pública para atender a todas essas necessidades, em grande parte, em decorrência também da corrupção. Doutor Willi, uma marca registrada da sua gestão é a criação de salas de advogados. Quantos já foram inaugurados? Na atual gestão, nós inauguramos, entre novas salas e reformulação de salas, 72 em todo o território do estado do Piauí. De Corrente a Parnaíba, de São Raimundo Nata a Floriano, na capital foram várias salas também, que são indispensáveis ao pleno exercício da advocacia. A sala do advogado tem esse papel, dotar o advogado, a advogada do Piauí, dos meios mínimos necessários a que ele possa cumprir o seu papel, que é ser o porta-voz do cidadão piauiense. A sua gestão na Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Piauí termina agora. O seu cogita uma reeleição? Bom, a gestão é trienal, ela vai até o final do ano de 2015 e as eleições acontecerão no final do segundo semestre deste ano, na segunda quinzena de novembro. Há ainda muito tempo a percorrer, contudo, nós que estamos à frente da ordem há alguns anos, temos um compromisso com a nossa categoria que é de não nos reelegermos. Este compromisso será mantido e eu não serei candidato à reeleição como não foram Norberto Campelo e Silvio Frói Moreno Filho. Este é um compromisso que será mantido não em benefício pessoal, mas em benefício da nossa instituição para que pessoas novas possam também contribuir para o agradecimento tanto da entidade quanto do exercício da advocacia no estado do Piauí. Aqui, doutor, muito obrigado pela entrevista e as informações. Que agradeço. Obrigado. Obrigado.